Este é o primeiro dia da luta, não é o último. Mais de três centenas de pessoas manifestaram-se a 15 de setembro em Porto Alegre contra as medidas de austeridade impostas pelo governo português no âmbito do acordo com a Troika. Os protestos decorreram na Praça da República sem incidentes, mas com muitas palavras de ordem contra o primeiro-ministro Passos Coelho e contra a Troika. Somos pacíficos, mas já estamos fartos que nos roubem, a toda hora nos roubam. Nunca tivemos, quem sabe de história, sabe que a gente nunca teve medo. Fomos para todo lado, lutámos. Se é isso que temos que fazer, a gente bate no fundo, mas votámos nós isto. Não precisamos que ninguém venha cá para o governo. E não vámos. Temos justiça. Temos justiça. Temos justiça. Eu vim aqui hoje porque estou unida a todo o povo deste país, do qual eu me prezo de pertencer. Sou uma portuguesa de gema e tenho muita pena de ver Portugal neste momento a ser tão rebaixado a nível do governo, deles nos estarem a roubar constantemente. Eu sou enfermeira, trabalhei, neste momento estou aposentada. Estão a roubar a minha reforma, estão a roubar o bem-estar dos meus filhos e vim aqui manifestar o meu desagrado contra o governo, precisamente porque tenho filhos que precisam de emprego, tenho outros que estão a estudar e o nosso país não nos oferece nada. Estou aqui pelos meus filhos, por toda a juventude e pelo povo deste país. Nós temos de ser basta, temos de ser nós a controlar a nossa vida. Temos esse direito de controlar nós a nossa vida. Hoje somos 400, amanhã seremos 800, seremos 1.200, porque isto o que interessa é realmente começar a luta e começar a mostrar a quem nos governa o descontentamento. E o descontentamento porque realmente esta política que vem de fora, que vem da troika, que quer matar o nosso país, quer asfixiar o nosso país, para nos enfraquecer, para depois poder obter a todo o custo o pouco que nos resta. Estou a falar das privatizações. E é isso que é o grande negócio que está por trás disto tudo. E depois de estarmos enfraquecidos nós não vamos ter como responder. E por isso a resposta tem que ser dada agora, antes que aconteça piora. O apelo para a manifestação que se lixe a troika, queremos as nossas vidas, surgiu na internet através da rede social Facebook e foi inicialmente lançado por um grupo de pessoas de Lisboa, mas acabou por contagiar mais de três dezenas de cidades. Que se lixe a troika, queremos as nossas vidas, foi gritado por cerca de 669 mil pessoas de norte a sul do país e nas ilhas. Que se lixe a troika, queremos as nossas vidas, foi gritado por cima, é endereço o A CIDADE NO BRASIL